Olá pessoal, então eu gostaria de falar algo mais pra vocês hoje, mas primeiro eu deixo mostrar aqui, eu estou do lado de fora e aproveitando o pôr do sol, está fresquinho, não está calor, o sol está se pondo, já está entardecendo, né? Deixa eu mostrar aqui em volta da onde eu moro. Então, está meio nublado hoje, o sol está meio tímido, não dá pra ver. Mas, tem bastante árvores aqui, eu gosto muito de ficar do lado de fora, tem um contrato com a natureza, né? Embaixo das árvores, deixa eu mostrar as árvores aqui. Então, essa é a árvore que eu estou sentada embaixo dela, né? Tem um passarinho ali, uma rolinha, eu acho. É ali, ó. A rolinha é um pouquinho diferente aí do Brasil, mas são bem bonitinhas. Então, ali eu estou sentada, menino. Aquele cobertorzinho ali, né? Então, o que eu gostaria de falar hoje pra vocês é que ainda estou fazendo pedido, né? Pra que o pessoal continue orando, né? Pra que essa situação apassa no nosso mundo, né? Mas, o que eu gostaria mesmo de falar pra vocês é que eu sei que tem pessoas que não tem tempo, que é difícil, assim, tirar alguns minutos, né? Pra poder fazer uma oração, mesmo de manhã, cedinho, antes de ir trabalhar ou depois, quando for pra cama dormir. Tá tão cansado que não quer nem fazer mais nada, né? Só quer dormir. Então, assim, o que eu gostaria de falar é que mesmo que você não tenha tempo, que você esteja muito cansado, você não precisa parar pra fazer uma oração, porque o que é mais importante é a gente sentir amor no coração, né? Essa emoção elevada que nos faz conectado com a energia divina, o nosso Criador. É muito importante a gente sentir toda hora, porque todo o tempo que a gente sente esse amor divino, quer dizer que a gente está conectado. E quando a gente está conectado, a gente pode enviar esse amor incondicional pra quem que a gente deseja, né? Podemos o enviar para as pessoas que a gente ama, para os nossos filhos, para os nossos amigos. Toda essa vibração, ela regenera. Quando a pessoa recebe essa vibração de amor vindo do nosso Criador, ela tem um poder regenerativo na pessoa. Ela tem o poder de fazer milagres, de manifestar as coisas, de transformar matérias em energia e energia em matéria. Então, assim, você não precisa parar pra sentir amor no teu coração. Às vezes você está dirigindo e, de repente, vem na tua cabeça algo negativo, pensando assim, ai, por que eu tenho essa situação que está afetando a gente, né? Você pode, em vez de ficar pensando na parte negativa, você pensa no amor de Deus, que você está recebendo esse amor. E você pode enviar para as pessoas que estão no poder, né? Pra que eles abram o coração, recebam esse amor e possam transmitir esse amor pra humanidade, né? Ou seja, eles vão receber essa energia e vão abrir o coração e vão fazer... Pra que eles possam fazer decisões que beneficiam a humanidade. Mas é muito importante fazer isso, pessoal. É muito importante se conectar com o amor divino. Então, assim, você não precisa parar pra fazer isso. Às vezes você está dirigindo, aí... Assim, visualiza, né? Esse amor vindo do nosso Criador, nos preenchendo o nosso corpo, o nosso coração. Com essa energia divina, com esse amor incondicional. Eleve a sua emoção. Sinta o amor no coração. E visualiza que você possa passar, transmitir essa energia pras outras pessoas também. Pode até visualizar para o planeta, pra que você possa enviar esse amor para as pessoas, né? Do mundo inteiro. E com a intenção que você deseja, né? Se você quer mudar a situação, pra que melhora, né? Pra que a humanidade esteja mais em paz, em harmonia. E possa viver tranquilamente sem ser... Sem... Tiver que ter problemas de saúde, né? Coisas desse tipo, assim. É muito importante que a gente possa se unir. E quanto mais pessoas enviando essa vibração de amor, pra que as pessoas que estão no controle possam mudar a decisão, pra que façam uma decisão, é... Pra que beneficie a humanidade, ele... Com certeza, a gente vai ficar mais forte. Quanto mais pessoas emitindo essa vibração, mais fortes seremos. Então, é como eu disse, é bem simples. Você não precisa parar pra fazer oração. Você não precisa, quando estiver em qualquer lugar, parar e fazer a oração. Só o sentimento, né? Se sentir... Se sinta agradecido por estar vivo. Se sinta agradecido por viver nesse mundo maravilhoso, nessa natureza imensa. Se sinta agradecido e sinta o amor que Deus tem por nós, por ter dado a chance, a chance de viver aqui nesse planeta, nesse mundo maravilhoso. Pra que a gente, com essa gratitude, com esse amor no coração, a gente tenha o poder de transmitir intensamente. Assim, você sente e visualiza pra quem você queira, pra seus familiares, pras pessoas mais próximas, e até mesmo pras pessoas que você deseja que mude, pra que o nosso mundo seja mais humano, seja mais... com mais harmonia, com mais amor, e que seja justo, né? Que não seja desigualdade, pra que todas as pessoas possam viver em paz. Então, é bem simples. Então, você não precisa perder tempo pra fazer esse... pra sentir esse amor e transmitir. Só toda vez que você lembrar de algo negativo, em vez de você ficar pensando na parte negativa, vamos transferir o nosso pensamento pra parte positiva, né? Que é o amor divino e que é poderoso, que pode transformar montanhas, né? Então, a gente não deve ter dúvida, porque realmente acontece. É só a gente botar isso na nossa mente, que a gente não precisa temer. É só ter fé, acreditar e ter amor no coração pra poder conectar com essa energia divina e poder transmitir a todas as pessoas. Então, pessoal, não se esqueça, vocês não precisam ficar horas fazendo esse tipo de pensamento, visualização, sentimento. Alguns segundos que veio na tua cabeça, você já sente assim, aquele amor vindo. Tão agradecido por estar vivo, respirando hoje. E eu gostaria que esse amor transferisse pra determinada pessoa, pra determinado grupo de pessoa, pro mundo inteiro. Então, assim, não basta muito, não necessita muito tempo, basta só alguns segundos. Às vezes você tá ali trabalhando no computador, veja o pensamento, respira fundo e sinta o amor divino. Respira fundo novamente e transmite esse amor pra alguém, pras pessoas que necessitam, né? Pras pessoas que precisam de ajuda. Às vezes as pessoas que estão no poder precisam mais de ajuda que nós. Então, a gente precisa transmitir esse amor pra que eles sejam mais humanos. Então, assim, não se esqueça que é qualquer segundinho que vem na tua cabeça, na tua mente, algo negativo, transfere pro lado do amor divino. E transfere, e transmite esse amor incondicional para as pessoas que você deseja. É muito simples, pessoal. Então, assim, as pessoas não podem dizer, ah, porque eu não tenho tempo, porque eu chego em casa cansado, não tenho cabeça pra isso. Não, é assim, qualquer momento, né? Você tá trabalhando, às vezes você tá no banheiro, às vezes você tá comendo, qualquer momento. Alguns segundos, não necessita minutos. Alguns segundos já é o suficiente, né? Cada vez que você transmitir essa energia, ela vai se conectar com outras pessoas que também estão fazendo a mesma coisa. E aí é onde que essa vibração vai ficar cada vez mais forte. E especialmente se a gente tiver a intenção de mudar essa situação e querer que as pessoas que estão no comando mudem essas regras, essas leis que estão criando que tá afetando a nossa vida, né? Então, vamos fazer isso. Que é muito mais simples e fácil e poderoso. Tá bom, pessoal? Então, fiquem com Deus. Até mais. Beijo. Até a próxima. E aí E aí Obrigado.